Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nesse vídeo aqui, vou tá dando uma dica pra você que mora aí no Japão, né? Você que trabalha aí no Japão, né? Às vezes você tá pretendendo vir embora, né? Ou mesmo aqueles que não tenham intenção de vir embora agora, mas fica essa dica aí que eu vou passar pra vocês, tá bom? Então, pessoal, então a dica é o seguinte, é você, né, vender essas coisas velhas que tem aí no Japão, coisas que já são ultrapassadas aí no Japão, aqui no Brasil. Pessoal, é surpreendente, hein, a procura por essas objetos, essas quinquilharias que vende aí no Japão, que são coisas velhas, coisas antigas. Então, aqui você consegue um bom dinheiro com isso, viu? Eu vou tá citando alguma das coisas aí, que você pode comprar aí baratinho e revender aqui no Brasil pra ter um lucro aí de quase 200, 300, 400, até 500% do que você gastar aí, tá? Em cima desse valor que você gastar aí. Tem coisa aí que custa mil ienes, você calcula aqui com os preços aqui, você consegue vender aqui até por 10, 15 mil ienes. É verdade, pessoal, eu já fiz isso e comprovei, tá bom? A primeira coisa, pessoal, então vou passar pra vocês, a primeira coisa que tem bastante procura aqui, que você compra baratinho aí no Japão, são os instrumentos musicais, pessoal. Esses instrumentos musicais de marca, ó, a marca Fender, o contrabaixo Fender, a guitarra Gibson, aí você compra aí, às vezes aí, até por 30, 40 mil ienes, usado, sabe? Aquela guitarra que já tá toda suadona, usadona, já põe lá nessas redes de loja hard off, né? Que todo mundo conhece, todo brasileiro sabe, né? Tem espalhada aí no Japão inteiro essa rede de loja hard off, onde vende coisas usadas aí, né? E fora ela também tem outras, né? Várias redes aí que vendem coisas usadas. Então, se você conseguir comprar uma guitarra Fender aí por 40 mil, hoje daria aqui uns 1.600 reais aqui. Ó, pessoal, eu garanto pra você que você consegue vender até por uns 5, 6 mil aqui. Olha quantos que não é de lucro, quanto não vai te dar de lucro. Porque se você anunciar, seja no Mercado Olívio ou na OLX, vendo lá uma guitarra Fender japonesa, ano, enquanto mais antiga, mais valor ela tem, por incrível que pareça, tá, pessoal? Se for aí uma guitarra Fender aí dos anos da década de 80, pelo amor de Deus, aqui ela vale quase 6, 7 mil reais. Você pode dar uma pesquisada aí na internet, aí se eu não tô falando a verdade. Você anunciou lá, é coisa de 15, 20 dias você consegue vender. Eu tenho, olha, eu tenho a certeza disso, porque eu fiz isso e consegui vender, viu? E quando eu vendi, muitas pessoas ainda me perguntaram, pô, você não tem mais não pra vender? Tá vendo como é a procura? Porque se eu soubesse disso, eu tinha comprado várias guitarra pra trazer, pra revender aqui, viu? Tá, pessoal? Então fica essa dica aí. Outra coisa também são essas fitas de Super Nintendo, tá? Super Mario, Donkey Kong, esses famosos, você consegue vender bem aqui, viu? Aí você compra aí nessas usadas aí, baratinho, né? Fica tudo largado naquelas caixas, porque já é ultrapassado, né? Pô, nem não liga muito pra isso, mas aqui você anunciou, você vende, viu? E você consegue vender 200, 300, 400 reais, dependendo da fita Super Nintendo. Aí você vai pagar o quê? Haku Yen, Ni Haku Yen, Sambi Yen, não é? Então, compra aí e traz, pra você revender aqui, pra você ter uma renda a mais, tá bom? Outra coisa também são os discos de vinil, sabe? Esses discos de vinil de bandas famosas aí, é... Queen, Queen, Guns N' Roses, né? Black Sabbath, Scorpions, né? Essas bandas aí, tem bastante procura aqui, viu? Se você achar aí no Hard Offer, discos assim, desses cantores famosos, também você pode comprar, porque você vai vender aqui, viu? Porque tem muitos colecionadores de discos de vinil, tá? Porque o disco de vinil, né? É ótimo, né? Todo mundo que curte são, sabe que o disco de vinil, nossa, é muito bom, né? Então, pessoal, disco de vinil, tá bom? Então, outra coisa também são essas câmeras fotográficas antigas, você também vende, viu? Essas câmeras fotográficas aí da década de 70, você acha aí no Hard Offer aí baratinho, essas lojas de usado baratinho. Aqui eu vendi uma que eu trouxe do Japão, ó, eu consegui vender por 1680, uma câmera fotográfica que eu nem usava, mas já tava tudo largado lá, uma guitarra dos anos 70, uma câmera fotográfica dos anos 70. Então, você compra aí, se você encontrar, você pode comprar e trazer, que você vai conseguir vender aqui bem, tá bom? Outra coisa também são os isqueiros Zippo, da marca Zippo, tá bom? Você também consegue um bom dinheiro, dependendo do isqueiro ali, você consegue vender até por 400 reais cada um, tá bom? E aí no Japão é baratinho, né? Aqueles isqueiros Zippo originais, tá bom? Made in USA, você olha lá atrás, tá escrito Made in USA. Às vezes você encontra aí por, até gorriar com o Yen, você consegue comprar um usado já, meio suadão, meio, sabe? O cara usou bastante tempo, deixou lá. Pra vender, você compra pra revender aqui, ó. Você vai ganhar um bom dinheiro, tá bom? Outra coisa também, pessoal, são esses bonecos de anime, tá? Dragon Balls, Naruto, Pokémon, isso aí, pessoal. Você compra esses bonecos aí, traz pro Brasil, que você anuncia que tem muita gente colecionando esses bonecos de anime, tá? Principalmente o Dragon Balls, tem muita procura aqui no Brasil. Aí no Japão você compra de graça aí, pô. Até por Nihaco, Sambiaco, você compra miniaturinha. Aqui o cara cobra aí 200, 300 reais numa miniatura dessa, tá bom, pessoal? Outra coisa também, por incrível que pareça, são essas fitas K7, pessoal, tá bom? Essas fitas K7, se você encontrar aí fita K7 original de banda famosa, de cantor famoso, você pode comprar pra trazer, viu? Que aqui você revende ele com um preço, ó, incrível aqui, viu? É 200 reais, 300 reais, dependendo do cantor, do título. Tem cara que paga até 400 reais numa fita K7 antiga. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, vou ficando por aqui hoje. Essa foi a minha dica, né, pessoal? Que você tenha uma boa renda quando você voltar, tá? Do Japão pro Brasil. Hoje em dia tem essas empresas aí que fazem mudança aí, né? Pro Brasil, essas caixonas aí, vocês põem um monte de coisa lá, camufla bem, manda pro Brasil pra vocês se vender aqui. Que eu tenho certeza que vocês vão ganhar, ó, um bom dinheiro aqui, tá? Porque se eu tivesse no Brasil, no Japão hoje, eu iria fazer isso, viu? Porque eu fiz, eu trouxe alguma coisa antiga e revendi tudo aqui. Tá bom, pessoal? Então, fique com Deus e boa sorte pra vocês aí. Tchau, pessoal.